Eu confio em Ti, Senhor Traz a minha roça inabalável Traz o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor Por isso eu não vou temer Não vou olhar as circunstâncias, Senhor Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte, meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Eu não vou mais olhar pra trás, Senhor Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte, meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Pega as Tuas mãos ao Senhor Agradeço a Ele Ele é teu amigo Em todo momento Em qualquer situação Cante a Ele Diga Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Coloco aos Teus pés Coloco aos Teus pés, Senhor Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte, meu sustento Meu amigo fiel Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo tempo Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo Meu amigo fiel Meu amigo fiel Euicsó Eu-Felicidades Meu amigo fiel Pelo aqui Eu-Felicidades Obrigado.